Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, é tão super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. E eu estou aqui com mais um vídeo, um vídeo do canal do Julian Schubert. É isso mesmo. Algumas pessoas me enviaram esta sugestão lá no Instagram. Se você não segue o Instagram do canal, ele está aí mesmo na descrição deste vídeo. É isso tudo, galera. Então é assim, mídia argentina espantada com jovens argentinos trabalhando no Brasil. É lógico, Brasil é um grande país. Muita gente aí da América do Sul à procura de uma nova oportunidade de vida nesse grande país. É para essa entrevista que nós vamos, ou para essa notícia. Por isso, bora lá. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Sugestão. É isso mesmo, galera. Se você deixar aí o seu like e a sua sugestão, logo vai ter vídeo de música. É isso mesmo. Se você deixar aí já um super like e, claro, diga-nos no Instagram. Bora lá para o vídeo e deixamos lá, mas é de mimimi. Bora lá. Fala, galera do canal. Me chamo Julien. E no vídeo de hoje veremos jovens argentinos deixando a Argentina para trabalhar no Brasil. Vai a dizer o seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! São jovens desesperados por trabalhar. Isso é o que acontece. Salen desde a Argentina a trabalhar a Brasil. Se van de a Argentina a trabalhar a Brasil. Cosechan de tudo e cobram 45 mil pesos por dia. Aí o ouvamos. Dale, ponelo. São jovens desesperados. É um problema exodo masivo de chicos da província aí. Barrios enteros que se quedan sem habitantes. Que é o que está acontecendo, Cristian? Contame. Sim, a verdade é que é uma situação que se vem intensificando principalmente nos primeiros dias de enero de chicos que se van a fazer o distinto trabalho de golondrina e também não tan trabalho golondrina, né? Como eu te decía, primeiro começou uma oleada que iam fazer cosecha de manzana. Agora estão indo a fazer durazno. Há outro grupo que vai fazer carbón. Há outro grupo que vai fazer ladrillo. Agora também alguns começaram a ir a fazer trabalhos de, como é, de metalúrgica. Así que a verdade é que cada vez se intensifica mais. Como eu te contava antes, noviembre, diciembre, talvez eram 3, 5 antecedentes que hacía por semana. E na última semana foram 20 e hoje já llevo 8 chicos que fizeram antecedentes para ir a trabalhar a Brasil, né? Meus amigos, vamos aqui ver uma coisa. Muita gente tem feito vídeos aí a dizer venham para Portugal, Portugal está a precisar de mão de obra, Portugal está a ficar velho, precisa de filhos, Portugal está assim, venham trabalhar para aqui, venham, Portugal está a precisar de médicos, venham para Portugal. Atenção, meus amigos, se os médicos formados em Portugal, os portugueses, se vão embora, e as famílias portuguesas cada vez querem menos filhos, ou adiam a decisão de ter filhos para mais tarde, e muitas outras coisas se passam, é assim, é porque o país não está a precisar de nada. O país não tem a capacidade para dar bons empregos. Por exemplo, um médico em Portugal trabalha no sistema de saúde público e depois tem sempre um trabalho, trabalha mais numa clínica ou num lado qualquer, porque o ordenado não é só se for um neurocirurgião, se for um médico de estética que trabalha só no particular, e nem sei o que, tem grandes ordenados. Os enfermeiros, é uma das causas também, os enfermeiros vão daqui, vão para todos os outros países da Inglaterra, porque eles ganham pouco mais que o ordenado mínimo. Meus amigos, não se convençam com muitas notícias aí, que apelam para vir para Portugal, seja para que setor for, porque há falta de mão de obra, há isto e aquilo. Os portugueses não querem ter filhos, porque não têm incentivo nenhum do Estado por terem filhos, não recebem nada por terem filhos, e é assim, a maioria das empresas, assim que alguém fique grávido, ou se você vai à procura de um trabalho e está grávida, aí já nem sequer passa à segunda fase de entrevista, nem sequer está aí coisa. É muito complicado ter filhos, por exemplo, no início de carreira e empregos. É quase impossível. Por isso é que se escolhe sair para outros países onde dão outras condições. Portugal não é o país indicado, e atenção, quando vos oferecem aí trabalhos muito, muito bons, e muitos assim, muito assados. Brasil, sim, eu vejo como uma terra de muitas oportunidades, é um país com muitos habitantes, e é um país onde há muito, muito trabalho. Quem quiser trabalhar de forma honesta, de forma a fazer alguma coisa pela sociedade, porque trabalhar ou ter uma empresa não é enriquecer, é fazer e deixar um legado neste planeta para você ser lembrado quando se for embora. De nada vale você ser uma formiga trabalhadora, e quando morrer nunca mais ninguém se lembrar de si. É bom nós podermos ter algum dinheiro, fazer o bem, estarmos bem na vida, não estou a dizer milionário isto ou aquilo, mas ajudar, ajudar o próximo a crescer também. Por isso é que há muitas culturas que eu admiro, porque é assim, um creche, esse que cresceu vai ajudar o outro a crescer, e por aí vai. E a sociedade hoje em dia não. Pensa que ser rico e ter dinheiro e ganhar dinheiro, que é uma grande coisa, mas é assim, passa a ser esquecido assim que morre, é muito mal. Por isso é assim, eu acho que aqui estes argentinos estão muito corretos em relação a escolher o Brasil, não sei se são bem, se são mal, não quero saber se são bem ou mal recebidos, não sei se eles são boas pessoas ou más pessoas, pronto, isso não é um julgamento meu, mas se eles vão à procura de boas condições e escolhem o Brasil, é porque eles também têm uma visão alargada de que o Brasil é a grande oportunidade. Eu acho que seis mil jovens saíram de la provincia nas últimas duas semanas a trabalhar a Brasil. O que é o que vai passar com os que têm que, ou necessitam personal agora em la provincia de Misiones? E, bom, também, como te comentava, também fora do aire, há chicos que trabalham na tarefa, que se estão indo a trabalhar a Brasil. Por fim, fíjate que Brasil para cosecha manzana estão pagando mínimo base com alojamento, comida incluído, pasaje, limpio, têm 1.650 reales. Por fazer 2,5 racks, e me comentaban, o promedio se faz entre 5 e 6 racks, ou seja que, praticamente, são 3 mil reais que ganan limpio, por mês, isto representa o tipo de cambio, está 2.50, 2.40, o tipo de cambio real, hoje a Can San Javier, representa 750 mil pesos em um só mês. Bom, e a outra são as condições laborais também, porque leão departamento, onde têm todas as condições, estão bem, não trabalham mais de 9 horas, não são extensas as jornadas, e, además, nesses intermedios lhe dão até merenda. Ou seja, estão super bem trabalhando no Brasil. Vê os amigos, é verdade, estão a ver muito bem. Tem alojamento aí tudo e ganham um bom dinheiro. Eu penso que é um dinheiro considerável no país deles. Coisas que, ou coisa que os brasileiros, eu vou voltar lá ao meu canal de imigração, começar a falar novamente, eu já encontrei aí mais pessoas que vieram super enganadas para este país e que pensavam que por vir duas pessoas que o marido e a esposa, um ganhava para uma coisa e o outro ganhava para outra. Não é bem assim e vocês cada vez mais estão a perceber-se que Portugal é um país de ordenado mínimo para toda a gente ou quase para toda a gente. Não interessa todos que você tenha. É muito difícil arranjar um emprego mais. E mesmo que diga ah, eu não ganho o salário mínimo, eu ganho mil euros. Mil euros não é nada. Mil euros é duas idas ao supermercado e mais nada. É muito, muito complicado viver sem Portugal com mil euros. mesmo que um ganhe e o outro ganhe. Não se consegue, se o objetivo é vir a Portugal, que é isso que normalmente os imigrantes fazem, é vir a Portugal conseguir juntar uma graninha e depois voltar ao seu país de origem, porque eu acredito que todos os brasileiros que o veem, alguns podem vir a ficar aqui, mas a maioria vai, porque o Brasil dá outras facilidades e aqui a Europa é assim, a Europa é feita de impostos e outras coisas que ao fim de algum tempo as pessoas falam assim. Eu nunca vivi no mesmo país porque é assim, nós quando vamos para um país ele é sempre um país diferente ele é sempre melhor em alguns aspectos que o nosso, mas depois nós vivemos lá algum tempo e entrumamos e começamos a perceber que realmente não era bem aquilo que você precisava ou procurava ou vai para outro país. Eu corri 5 ou 6 países na minha vida e hoje vejo que Portugal não é assim o melhor sítio, eu safo-me bem aqui porque eu sou português entre aspas e conheço pronto as coisas como funciona mas sei que não consigo evoluir como pessoa aqui a nível empresarial e isso e sei que no Brasil mais tarde ou mais cedo eu vou estar aí e se Deus quiser eu vou ter o meu lugarzinho e vou fazer algumas coisas que o Brasil permite fazer que a Europa não permite porque você não consegue dar um passo sem ter que pedir ao Estado qualquer coisa pedir quando eu digo pedir é licença e demoram uma eternidade e são 50 mil papéis e num dia é uma coisa e no outro dia é outra é muito complicado vamos lá continuar aqui a ver é assim estou muito feliz que cada vez haja eu não sei qual é a sua opinião como brasileiro mas que haja cada vez mais pessoas a admirar o Brasil e a gostar de de ir para terras brasileiras eu só espero que todas as pessoas que entrem eu só espero que todas as pessoas que entrem aí no Brasil sejam pessoas de bem que vão para trabalhar e que não deem problemas eu só espero é assim no meio de muita gente aparece alguém não tão boa só espero isso é isso mesmo agora lá continua é isso é isso é isso é tudo incluído é é um alojamento o alojamento tem internet inclusive tem tudo tudo incluído comida como vou dizer as merendas as distintas refeições como diz o brasileiro está tudo incluído inclusive o passagem para ir a trabalhar ao lugar porque muitas vezes não são aqui cerca alguns trabalhos sim são aqui 80 km outros são mais lejos 300, 400, 500 km de cá na zona de Bacaria na zona de Cagia do Sul para que lhe haga o antecedente penal que é um requisito para fazer o CPF que seria como o cuil nosso de Argentina que necessitan para blanquear porque são outras coisas antes talvez o chico iba trabalhava em negro agora sim ou sim lhe está pedindo a receita federal a policia federal de ello que hagan o CPF que seria o cuil e lhe van a aportar por o que trabalha eu acho que se espera nos próximos 3 meses porque não há trabalhadores nas cosechas de misiones e os patrones obviamente da provincia estão ao borde dos nervios que vai acontecer nos próximos meses porque é muito importante também para a provincia sim, fíjate que já venia complicado o tema do trabalho rural que se venia quejando que não se conseguia trabalhadores e isto que se acentua mais porque o trabalhador que era calificado por ver a yerba mate não é cualquiera que vai ir e cortar uma yerba mate se eu vou cortar uma yerba mate seguro que eu mato a planta e o tarefero que era calificado hoje por hoje com estas condições actuales de esta diferença de cambio tan alta e da possibilidade de ir a Brasil estão indo para o Brasil e não haver tarefero para fazer os distintos tipos de cosecha da provincia aí estávamos ouvindo estávamos em vivo e em directo com Kiki Ortiz em Misiones Ramiro por que se van os jovens do país? por culpa de uma dirigencia política que fez desastres neste país nos destruiu a moneda e buscam oportunidades porque lhe gusta trabalhar e por que não aboram os líderes sindicales que amanhã vão parar porque claramente não estão representados então são tipos que querem trabalhar e buscam oportunidades lamentável é a realidade que estão vivendo os argentinos porque seguramente muitos não se querem ir e querem viver em seu país mas tem que buscar oportunidades no outro lado então para quem já conhece o canal já sabe que isso está acontecendo há um certo tempo e pelo visto está se intensificando cada vez mais até para a situação econômica da Argentina e outra coisa por favor deixe seu like se inscreva no nosso canal até porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito é muito difícil achar esse tipo de conteúdo aqui para vocês porque até muitas vezes eu até deixo de postar vídeos porque o conteúdo não é tão bom e não vai agregar muito assim na vida de vocês e não é algo tão interessante mas esse tipo de vídeo como o de hoje é extremamente interessante pelo menos eu penso e dá muito trabalho para ser achado para ser pesquisado então deixe seu like inscreva-se no nosso canal para ajudar a divulgação e valeu meus amigos e o vídeo de hoje foi este sim senhor é assim a imigração calhar todos já viram um tanto brasileiro a sair para a Europa e para outros lados para os Estados Unidos e por outro lado toda a gente procura um lugar para viver e eu sou o ecologista que o bom país é aquele que nos atende colhe braços abertos e que nos dá oportunidades esse é que é o nosso país muitas das vezes o país onde nós nascemos não é bem quem nos dá a mão para nós conseguirmos alguma coisa na vida mas pronto há sempre as pessoas mais patriotas gostei do vídeo gostei do vídeo dei aqui a minha opinião em relação a algumas coisas porque há muito brasileiro a sair do Brasil continua a sair muito brasileiro do Brasil sem preparação e sem um foco bem bem assente para e preparado para aquilo que vai encontrar na Europa e aqui as regras são muito diferentes é só por isso e eu gosto deste tipo de vídeo e como eu disse inicialmente é assim eu não sei qual é a vossa opinião meus amigos mas é muito bom saber que cada vez há mais pessoas sejam eles da Argentina do Paraguai Uruguai seja lá de onde for a procurar o Brasil já não falo nem Cuba porque Cuba é um pouco diferente além de da Argentina também e outros países do Sul da América não estarem nas melhores condições Cuba é um país que nós não podemos comparar com esses mesmo assim ok é assim meus amigos se você gostou do vídeo inscreva-se no canal deixe o like e claro encontro-mercado já para o próximo vídeo então até já bye